Família, aparentemente, vamos dar só um pause aqui nesse react pra fazermos alguns outros reacts que vem acontecendo aí no cenário, tá? Assim, a Liberty postou anúncio, vamos ver aqui, Liberty eSport, pera, 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 deixa eu botar o chatbox aqui, família, e deem um salve aí para o YouTube. Aqui, ó, coisa linda, botar pra cá, vamos ver a nova lineup da Liberty eSport. Cara, pior que os anúncios, eu tenho gostado, assim, tenho gostado bastante não, mas eu tenho gostado desses últimos anúncios, né? Achei o da Red okzinho, teve ali um humor envolvido, o da Cade foi muito bacana, vamos ver o da Liberty agora, vamos ver o da Liberty. A Liberty, teoricamente, a Liberty é o que tem mais, ó, PIX, valor monetário, né? Como que eu posso dizer? Dinheiro, enfim, vamos ver. Acredito que o último split foi bastante conturbado. O Julien era na régua. O tempo que eu fiquei fora do CBLOL, eu passei por bastante questionamento na minha cabeça, se eu realmente merecia estar lá, se eu ainda tinha nível ou não. Esse split, com certeza, vai ser um split pra mim me provar. Eu quero botar em prova tudo que eu aprendi. E ver se realmente consigo fazer a diferença. Aprendi muita coisa com o último split, então acredito que esse split vai lutar bem mais calejado. Ah! Eu continuei me esforçando e esperando uma oportunidade de voltar a jogar. Eu acho que se a gente conseguir se manter todo mundo na mesma página, as coisas podem dar bem certo. Caralho! Ô! Ô, esse frame aqui! Esse frame aqui! Caralho! Da horinha, não, mano? É taça, papai? É taça, hein? Aqui é taça. It's... o que que é taça em inglês? It's Taça, Daddy. Assim, é... Por um lado, eu não tinha percebido dentro desse time da Liberty, né? O que acontece? Eles têm dois jogadores que precisam se provar extremamente e de forma, tipo, hardcore. O Oz, ele tá vindo de... Ele tá voltando para o CBLOL, onde ele tinha passado, acho que, três ou quatro splits fora do CBLOL, jogando o Tire 3. Vamos colocar aí de dois a quatro, tá? Eu não sei exatamente quantos splits ele está fora. Então, o Oz, ele vem para essa Liberty, para ele se provar, e o Avenger, que tava lá na Red, né? Sendo maltratado, mandando mal, tá ligado? Meio escurraçadozinho, vai para a Liberty, para um time que é completamente novo para ele. Eu acho que desde o começo da carreira do Avenger, de cinco anos atrás, quatro anos atrás, ele sempre, ele começou na Red e ele tava na Red há muito tempo. Então, isso é bacana. Por quê? Porque ele tá indo para um time novo, com novas pessoas, nova direção, novos ares, novo tudo, tá ligado? Muito bacana, gosto. É assim, só que eu preciso ser realista com todos vocês. O potencial desse time aqui é beliscar o sexto lugar dos playoffs. Ele pode começar bem no campeonato, igual eles começaram no split passado. Alguns jogadores podem acabar se destacando mais do que outros, igual o Aces. Era um dos melhores jungles no começo da fase de grupos do último split, do primeiro split de 2023. Porém, conforme vai passando o tempo, o desempenho individual é o que vai falando mais alto, tá ligado? E, tipo assim, essa Liberty, contra os outros times mais fortes da tabela, eu sinto que eles não têm pra trocar. Então, a festa deles é do começo até mais ou menos o meio do split, onde eles podem acabar tendo vantagem e trocando contra os times mais fortes. Daí em diante, eu acho muito, muito difícil eles trocarem, família. Mas, como eu falei, né, os dois jogadores precisam muito se provar, que é o Oz e o Avenger. Eu até gosto deles, tá ligado? Principalmente do Oz. Eu acho que o fato dele ter ficado de fora do CBLOL não fala tanto sobre o desempenho individual dele. Eu acho que fala mais sobre, como que eu posso dizer? Planejamentos de alguns times confiando em jogadores mais novos, outro confiando em jogadores estrangeiros e por aí vai, né? O que não tá errado, tá ligado? Mas também o desempenho dele não é como se fosse, tipo assim, a melhor coisa do mundo. Então, tipo, muita coisa aí envolve. Enfim, esse foi a Liberty.